Boa noite, amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar resolvendo outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho, onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, porque só assim você vai estar sempre atualizado com os novos vídeos, novos uploads de questões comentadas do exame de suficiência, passo a passo, seja aí dos técnicos, seja dos bacharel, questões de concurso público, teorias, como operar os softwares contábeis para poder ajudar você no escritório de contabilidade, enfim, além de teoria, muita coisa prática também é disponibilizada aqui no nosso canal. Tudo sobre a contabilidade, na medida do possível, é disponibilizado aqui no nosso canal. Então é isso, clique aqui e inscreva-se em nosso canal, compartilhe os vídeos nas redes sociais e vamos juntos, melhorando nosso conhecimento aí, melhorando como profissionais da contabilidade. Vou deixar aqui um recadinho rápido antes de estar começando a aula. Como é feliz o homem que acha sabedoria? O homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Recadinho aí lá de provérbios. Vale a pena estar absorvendo, vale a pena estar buscando sempre conhecimento, buscando sabedoria, para estar melhorando não só como profissional contábil, mas principalmente como ser humano. E agora vamos ao que interessa, que é resolver a questão do exame de suficiência. Ah sim, mas antes, eu peço que vocês curtam a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br Muita gente bacana já curtiu o conteúdo Contabilidade TV no Facebook e ali o pessoal troca ideia, troca informações, é bacana mesmo o network que está se formando na nossa página no Facebook. Então é isso, curta lá, é de graça, você só tem a acrescentar para você mesmo. Hoje, vamos resolver a pedida aí da Vanessa, que mandou no meu e-mail essa dúvida, muito importante por sinal, uma dúvida aí sobre DRE e IPL. A questão aí 15 aborda justamente isso, demonstração do resultado do exercício e patrimônio líquido. Essa questão caiu no segundo exame de suficiência de 2012, na prova de técnico. E como o exame de suficiência está chegando, muita pessoa, muita gente acaba mandando esse tipo de dúvida para mim. No caso, esse e-mail foi da Vanessa, e eu acredito que a dúvida dela pode ser a sua dúvida também. Então vamos tirar essas dúvidas junto. Questão 15. A contabilidade de uma empresa apresentou no dia 31 de 12 de 2011 os seguintes saldos. Então aqui ele dá várias contas com seus respectivos saldos. Por exemplo aqui, conta, banco, movimento, banco, conta, movimento. O saldo no valor de 40 mil reais. Aí tem a conta capital integralizada no valor de 10 mil reais. Tem a conta capital subscrito no valor de 98 mil reais. Enfim, várias contas, sejam aí de patrimoniais ou de resultado. Inclusive contas de receita, despesa e custo, tudo misturado com as contas patrimoniais. E no final ele pergunta para a gente o quê? Tendo em vista as informações acima, o valor do patrimônio líquido depois da apuração do resultado e antes das destinações do lucro, não levando em consideração o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro é de... Aí ele tem quatro alternativas. Vai da letra A até a letra D de dado. A gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Então, o que você vai estar fazendo aqui? Percebe-se que ele pergunta para a gente o quê? Ele quer saber o valor do patrimônio líquido depois da apuração do resultado do exercício. Então, o que você vai estar fazendo aqui? Primeiro, você vai estar classificando as contas. Contas de despesa, contas de receita, contas de custo. Você vai estar separando elas da patrimonial. Você vai fazer uma DRE sintética. Uma DREzinha só para você poder confrontar as receitas, menos os custos e as despesas para você estar podendo encontrar o seu lucro ou prejuízo. E no final, esse lucro ou prejuízo que você encontrar, você vai jogar no seu patrimônio líquido e o saldo do patrimônio líquido é o que o exercício pergunta para a gente. Então, é isso. E, obviamente, ele coloca aqui informações a mais para confundir a gente. Por exemplo, ele fala assim, não levar em consideração o imposto de renda da pessoa jurídica e contribuição sobre o lucro. Essa informação aqui é redundante. É irrelevante ter elas. Até porque não tem aqui essas contas para você calcular. Não precisa. O que você precisa fazer é o seguinte. Fazer uma DRE pequena. Pega ali as suas receitas, menos os seus custos e despesas. Vai ter um resultado. Pode ser lucro ou prejuízo. Não sei. Primeiro tem que fazer. Depois, esse lucro ou prejuízo, você joga no seu patrimônio líquido. E no patrimônio líquido, você vai ter o resultado do patrimônio líquido total. E é esse o saldo do patrimônio líquido total ali que ele quer. Então, eu peço que vocês pausem o vídeo e tentem responder. Em seguida, eu vou estar mostrando um passo a passo como que se faz esse tipo de questão. Beleza? Então, pausem o vídeo e tentem responder. E aí, pessoal, pausaram o vídeo? Tentaram fazer em casa? Bom, vamos resolver aqui juntos. O primeiro passo para estar resolvendo esse tipo de exercício é o quê? Você tem que estar classificando as contas. Separar a conta de despesa, conta de receita, conta de custo, contas patrimoniais. Enfim, resumindo. Separar as contas patrimoniais das contas de resultado. E vai ter contas que você vai estar utilizando e tem contas que você não vai estar utilizando. No caso aqui, a gente vai estar utilizando apenas as contas de resultado e as contas do patrimônio líquido. Porque é isso que o exercício pergunta para a gente. Ele quer que a gente faça uma apuração de resultado e depois fale o saldo do patrimônio líquido após feita a apuração do resultado. Então, como que a gente faz isso? O primeiro passo é separar as contas. Como que eu fiz aqui? Compare do lado esquerdo o exercício, sem ter feito nada, e do lado direito o que você tem que fazer. É justamente isso, separar as contas. Por exemplo, como o exercício nos pergunta apenas o saldo final do patrimônio líquido e ele quer que a gente faça uma apuração do resultado do exercício, a gente não vai estar utilizando, por exemplo, a conta banco. Essa conta a gente não vai utilizar, porque ela é uma conta do ativo, ativo circulante. Então, a gente já nem utiliza. Pode ver que eu já deixei aqui em branco, nem passei uma cor nela diferente para estar separando. Agora, a conta capital integralizar. Bom, essa conta a gente vai estar utilizando, afinal é uma conta do patrimônio líquido. Então, eu coloquei ela de azul, assim como eu coloquei a conta capital subscrito também azul. Repare aqui na legenda, PL está na cor azul. Então, na prova do exame de suficiência, você vai fazer justamente isso. Obviamente, você não vai ter cores diferentes para você separar. Eu coloquei com cor diferente para estar visualizando melhor, aí em casa, que você tem que separar as contas. Mas você tem que separar ali, coloca do lado ali, escreve do lado, PL, capital integralizar PL, capital subscrito PL. Então, você sabe que essa conta, lá na frente, você vai estar utilizando no patrimônio líquido. Então, eu coloquei aqui na cor azul. Em vermelho, eu coloquei as contas de despesa e custos, que são as contas que vão entrar com sinal negativo na nossa DRE sintética. Por exemplo, a COFIN incidente sobre venda, o custo das mercadorias vendidas, despesa com salário, despesa de comissões de vendedores, despesa de juros. Repare que eu coloquei em vermelho. Por quê? Porque ela ou é conta de despesa ou é conta de custo. Então, ela vai entrar com sinal negativo na nossa apuração do resultado do exercício, na nossa DRE sintética. A devolução de venda, ela não é nem, como que eu posso explicar, ela não é nem custo e nem despesa. É um abatimento, né? Ela é um abatimento, uma espécie de devolução, na verdade, devolução de estudo, né? Não é nem despesa nem custo, é uma devolução. Porém, ela entra aí com o resultado negativo. Esquece o que eu falei ali. Pense que uma devolução entra com o resultado negativo na nossa DRE. Afinal, você vendeu, você ganhou, só que agora você teve aquilo que você tinha ganhado, que era positivo, né? Você teve de volta. O cliente devolveu pra você. Então, na sua DRE, aparece com sinal negativo. Por isso que tá marcado aqui em vermelho, né? Aí, vai baixando aqui, duplicado a pagar é uma conta de passivo, duplicado a receber uma conta de ativo. Você vê que a gente nem vai usar essas contas. Não vamos estar utilizando nesse exercício. ICMS recuperar, né? Também não, porque ICMS recuperar é um direito do ativo. Já ICMS incidente sobre venda, a gente vai estar utilizando, sim. Porque isso aqui é um imposto que incide sobre a venda. Logo, é uma despesa. Então, sinal negativo ali, né? Por isso que eu marquei aqui. Menos 39.950. Aí, você vai separando as contas, né? Mesma coisa eu fiz com o PIS. As receitas eu marquei de verde. Receitas são... Receitas. Ela vai entrar com sinal positivo na sua DRE. Afinal, a empresa ganhou. E reserva de lucro é uma conta do patrimônio líquido. Por isso que foi marcada de azul. Então, é isso. Uma vez que você separou o que vai usar e o que não vai utilizar, fica mais fácil você estar elaborando a sua apuração no resultado do exercício. Então, é isso, né? Basicamente, o primeiro passo é isso. Separar as contas. Depois, eu já coloquei aqui no Excel o modelo. Já pronto. Você está fazendo essa DRE sintética. O que é uma DRE sintética? É uma DRE, só que mais simples, né? Só para você estar encontrando o resultado. Eu vou fazer de um jeito mais fácil para você estar fazendo na prova. Porque na DRE, assim, já para adiantar, a DRE a gente vai começar sempre com receitas ali em cima, né? E depois você vai tirar ali os seus custos, depois vai tirar suas despesas e, por último, você vai ter seu lucro ou prejuízo, né? Ou vai ter o resultado do exercício, por último. Só que aqui eu vou colocar em uma ordem diferente, porque, assim, fica mais fácil você estar apenas extraindo as informações denunciadas. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, aqui, já segui na ordem. Banco contra movimento. Não usei. Então, nem vou considerar essa conta. Capital integralizar. Valor 10 mil. Está marcado ali. Eu vou utilizar. Capital integralizar é uma conta do PL. Então, capital integralizar. Vamos copiar o saldo ali de 10 mil. 10. 10 mil. Capital integralizar. Repare que eu estou descendo aqui, né? Eu estou apenas descendo. Ao invés de ficar, por exemplo, pegar a conta de receita e trazer para cá. Depois pegar uma despesa e trazer para baixo. Um custo e colocar ali no meio. Ao invés de fazer isso, que poderia te confundir. Não digo que confundiria, mas você, por estar organizando a DRE, você ia perder mais tempo. E como o exercício não pede uma DRE na ordem certa, ele quer apenas a apuração do resultado do exercício, ele quer só o saldo final, então a ordem do fator não altera o resultado, nesse caso. Então, basta você seguir uma ordem decrescente, que vai descendo, que fica mais fácil, né? Por exemplo, banco contra movimento, começando aqui de cima. Não vou usar. Então, você passa batido. Capital integralizar. Vou usar, né? É do PL. Então, 10 mil. Coloquei o saldo ali no PL. Capital subscrito. Capital subscrito, 98 mil. Capital subscrito, 98 mil. Vale um detalhe também, que eu quase que passo despercebido aqui. Capital integralizar, a integralizar, ele vai entrar no PL retificando o capital subscrito. Então, essa conta capital integralizar é sempre com sinal negativo. Então, capital integralizar vai sim para o PL, mas com sinal negativo. Capital subscrito vai para o PL, patrimônio líquido, mas com sinal positivo, 98 mil. Daí, vem ali, cofins e incidentes sobre vendas. O valor, ele é menos 7.050, né? Porque é um imposto. CMV, o custo da mercadoria vendido, ele entra com sinal negativo também, menos 45 mil. Menos 45 mil. Despesa com salários, menos 18 mil. Repare que eu estou apenas copiando a informação aqui do enunciado e passando para a nossa DR sintética, né? Os valores, os saldos, né? Então, parei aqui na despesa com salário, menos 18 mil. Na sequência, vem despesa de comissões de vendedores, no valor de menos 4 mil, né? Por que menos 4 mil, né? Porque na DRE, né? Tudo que for despesa, custo, enfim, ele entra com sinal negativo na DRE. Por isso. Então, despesa com comissões, menos 4 mil. Despesa de juros, menos 1.700, né? Colocou ali na DRE. Devolução de vendas, menos 15 mil, né? Menos 15 mil, o valor negativo, teve a venda devolvida. ICMS sobre venda. ICMS dentro de sobre venda, menos 39.950. Então, menos 39.950. Coloquei ali, bacana. Aí, a gente vai descendo. O quanto que a gente vai estar utilizando aqui é o PIS incidente sobre vendas. Menos 1.527,50. Menos 1.527,50. Aí, vai descendo ali, né? Receita bruta tributável de vendas é 250 mil. Receita sempre positiva na DRE. Então, coloco ali 250 mil. E receita de juros ali, 2.600. Receita sempre positiva. Então, 2.600 com valor positivo. E já, quando você confrontar aqui os valores positivos com os negativos, você vai ter um valor total aí, né? De 120.372,50. Então, 120.372,50 é o seu lucro, né? Nessa apuração do resultado de exercício, teve um lucro. Lembrando, também tinha conta reserva de lucro, a linha azul, né? Por último, que eu não copiei. Então, reserva de lucro, 30 mil, ele vai para o patrimônio líquido, 30 mil. E as outras contas que estão em branco? Essas contas aqui, a gente não vai estar utilizando. Elas são contas aí, ou do ativo, ou do passivo. Nesse caso, não interessa para a gente. Bacana aí. Então, o patrimônio líquido ficou como, né? Capital integralizado negativo de 10 mil. Capital subscrito de 98 mil. Reserva de lucro, 30 mil. E o que falta você incluir aqui? O lucro do exercício, justamente o que você encontrou aqui na DR Sintética. No valor de 120 mil, 372,50. Você joga ali, confronta. Qual é o resultado final do seu patrimônio líquido? O resultado final do patrimônio líquido é 238.372,50. Portanto, aí, gabareto letra A. Bate certinho aí com o gabareto. Então, repare que eu fui apenas, separei as contas. Depois eu fui apenas copiando ali, né? O que eu ia usar na DRE como despesa ou custo. Com sinal negativo, eu passei para cá. Com sinal positivo, eu também passei. O que era conta do patrimônio líquido, eu copiei ele no patrimônio líquido. As contas do ativo, do passivo, eu desconsiderei, porque o exercício não está pedindo para a gente. Depois que eu encontrei a apuração do resultado, eu joguei aqui no campo lucro do exercício, que aparece no patrimônio líquido, chegamos então, quando soma tudo o patrimônio líquido, né? Com o novo lucro do exercício, chegamos no valor de R$238.372,50. Portanto, aí, gabareto letra A. Repare que torna a repetir, né? Se ele pedisse para fazer uma DRE certinha, né? Não fosse uma DRE sintética, ele não quisesse apenas a apuração do resultado do exercício, aí você tem que fazer como? Primeiro as receitas, né? Primeiro a receita. Depois você vem tirando os custos, né? Diminuindo ali os custos. Depois você vai tirando as despesas. E aí sim, você vai chegar no resultado do exercício. O valor vai dar o mesmo, mas a ordem aí, aí sim, faria diferença, né? Porque ele está pedindo uma DRE no padrão, né? Das normas de contabilidade. Aqui, como é apenas para um cálculo rápido, para você ganhar tempo na prova, eu fiz assim nessa ordem alterada, né? Mas vale lembrar que se ele for um outro exercício pedindo uma DRE na ordem certinha, né? Seguindo os padrões de contabilidade. Então receita sempre primeiro, daí você vai tirando os custos e vai tirando as despesas. Aí sim faz diferença. Nesse caso não faz diferença. Então é isso. Eu acho que fica sanada aí a dúvida da Vanessa. E eu vou estar falando um pouquinho agora sobre as apostilas em PDF do canal Contabilidade TV. Tem três cursos que a gente está disponibilizando agora. Tem o curso de contabilidade, que fala sobre assuntos como esse que foi abordado nessa aula, curso de contabilidade e custos e o curso de auditoria. Qual que é o valor? O pacote 1, que é somente apostilas de contabilidade, sai por R$20. O pacote 2, que é somente apostilas de auditoria, também é R$20. O pacote 3, somente apostilas de curso, também é R$20. E o pacote 4, com todas as apostilas, sai por R$50. É um jeito de você estar adquirindo material bacana para poder estar estudando e ainda assim ajuda o canal Contabilidade TV a se manter no ar. Como você vai estar comprando? Você vai mandar um e-mail para contabilidadetv.com e solicitar o seu pacote. Em seguida, você receberá instruções para poder fazer o depósito no banco. E, uma vez feito o depósito no banco, ao depositar, estará recebendo as apostilas por e-mail. Então, é tudo feito de forma online, tudo feito de forma para poder estar agilizando o envio aí para você. Então é isso. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na carreira de contador, de técnico. Boa sorte na prova de exame de suficientes que já está chegando. E é isso. Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui!